Você já se sentiu perdido com tantos assuntos para estudar, para as provas de seleção de cirurgia bucomaxilofacial? Muito prazer, meu nome é Luciano Engelmann Moraes, eu sou cirurgião bucomaxilofacial e desde 2008 eu estou aqui na internet divulgando a cirurgia bucomaxilofacial e também ajudando jovens estudantes de odontologia e profissionais a se transformarem em cirurgiões bucomaxilofaciais. E eu desenvolvi o primeiro guia de estudos 100% voltado para a área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Se você se interessa, clique em algum lugar desse vídeo e saiba mais sobre esse guia de estudos. Vai valer a pena. Vem comigo!